Porque se ele abrir aqui, já era o meu plano Como é que vai ser? Vai ser o que? Cinema? Restaurante? Vai ser só a gente? A Rafa já sabe de tudo Eu tava olhando as câmeras de segurança E eu flagrei o Luiz falando isso Alô? Oi Ah, não, claro Claro não, sem problema Sem problema, eu posso passar e eu vou também É caminho pra mim E o carro vai tá vazio É não, a Rafa não vai não Tá, não, aí fica mais tranquilo, né, tá bom Eu passo pra te buscar então, tá bom? Relaxa Tá bom, daqui a uns 20 minutos eu passo aí Tchau, tchau, beijo, tchau, tchau Pois é, gente Eu vou criar um quarto aqui pra escutar tudo o que ele vai falar Com quem que ele vai tá E outra coisa, eu vou espalhar câmeras por dentro do quarto Você já viram uma câmera bem pequenininha que eu tenho? São câmeras imperceptíveis, então ele não vai ver nada Agora eu vou pegar várias coisas pra poder decorar o meu quarto, né, porque aqui não tem nada Não é nem um pouco confortável E num passe de mágicas Eles estarão aqui Pronto, gente, consegui Agora vamos colocar Peguei esse tapete aqui, ó, bem roxo Eu quero que ele fique bem bonito Várias camadas Pra ficar, além de bonito Confortável Eu espero que o Luiz não use essa mala pra nada Porque se ele abrir aqui, já era o meu plano E claro que eu vou colocar também almofadas Raph e Luiz Finalmente o meu quarto secreto tá pronto, gente Olha isso Ficou muito perfeito Eu caprichei nos detalhes Porque eu não sei quanto tempo eu vou precisar ficar aqui Então, pensando nisso, eu também tenho que pegar algumas coisas pra comer Olha só, gente Aqui tem muita coisa gostosa Então eu já vou pegar aqui um saco de batata Ai, um doce que eu adoro Ai, outro doce Hum, mas o que que eu posso pegar? Hum, mais biscoito O que que você pegaria daqui, gente? Como eu tô em dúvida Eu vou pegar esse outro ml Tem bastante coisa E eu tenho que pegar água, gente Água, porque tá um pouquinho quente hoje Então eu acho que eu vou acabar ficando com muita sede Ainda mais porque eu tô pegando bastante doce Agora que eu já tenho coisa suficiente aqui, ó Eu posso pegar aqui Peraí Eu botei muita coisa, eu acho Ai, calma Ai, gente É, eu acho que eu exagerei Tem que tirar algumas decorações Nossa Isso aqui tava me espetando É um cato Então eu vou deixar pra cá Fora isso, eu acho que eu tô bem confortável Olha a minha luzinha aqui de teto E eu vou fechar a mala Eu vou trazer vocês, então vem cá Ai, meu Deus do céu Eu vou fechar a mala, gente Ai, meu Deus Ai, gente Eu tenho nervoso disso Ai Ficou muito escuro Ai Ai, meu Deus, gente Calma Eu preciso Eu tenho uma luz de emergência aqui Ai Vocês não tão me vendo bem Peraí Ai, meu Deus do céu Eu tenho que me acostumar Calma, calma, calma Pronto, gente Consegui aqui uma luz Bom, essa luz aqui é o suficiente Pra gente poder ficar aqui bastante tempo Vocês tão me vendo E eu vou ter que arrumar alguma forma Pra eu ficar bem confortável Pra poder passar o máximo de tempo que eu conseguir, né E eu não posso falar muito alto Porque, né Senão o luz vai escutar Eu coloquei aqui um globo Vocês tão vendo que ele tá buscando? Ele tá buscando Mas ele não pega no teto Agora é só esperar a hora do luz sair E ver o que que ele vai fazer Com quem que ele vai encontrar Galera, galera O carro começou a andar Tá andando o carro Meu Deus do céu A luz tá saindo aqui De casa Nossa Ele dirige por mal Quase batia aqui A câmera Ai, gente, sério Não façam isso nunca Ai, eu tô ficando tonta Que sensação horrorosa Ai, meu Deus do céu Eu vou virar aqui Pra vocês verem que o carro tá andando Tá dando pra ver aqui O teto solar O carro tá andando O carro tá andando O carro dele Eu percebi que ele tem um isolamento acústico muito bom Porque Não dá pra escutar nada lá de fora Nada, 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 nada Então por isso que eu tô falando Um bolo normal Galera Só que Meu Deus O Luizinho tá dirigindo E eu tô Ai Não sei o quebra bola toda hora Mas como a viagem Eu não sei se a viagem vai demorar Eu acho que eu vou até comer um pouquinho Não, não, não Eu não vou comer Eu tô com medo de enjoar Ai Eu acho que eu vou no lugar longe Porque eu acho que já tem uns 10 minutos que eu tô aqui no carro Ele parou Oi E aí, Bia, tudo bem? O quê? A Bia Tudo certo A ex-namorada dele Ele veio dar uma carona pra ex-namorada dele Sim, legal que você tá morando perto agora, né? Não Não acredito, gente Como é que vai ser? Vai ser o quê? Cinema? Restaurante? Cinema? Ah, você que sabe Eles vão sair juntos Ah, a gente pode combinar com tudo Ela tá sentada no banco Que eu sento É, eu acho bom Eu acho legal Acho que vai ser divertido, né? Gente, sério, tá me faltando Pô, faz tanto tempo que eu não saio curtindo, cara Tá me maluco Não, é, vai ser legal Passar um tempo junto Passar um tempo juntos Ela quer passar um tempo junto com ele Mas quem vai também? Vai mais gente, não vai? É, assim, eu não gostei direito Então as pessoas chamam Então quer dizer que você não chamou ninguém Vai ser só a gente? Ah, eu chamei Mas acho que nem todo mundo vai conseguir ir e tal Acho que ia ser mais só a gente mesmo Ah Tem problema? Não, sem problema Então é até melhor que a gente coloque as conversas em dia, né? É, a gente tá precisando Então só os dois juntos Eu acho que vai ser legal Só uma sorte Eu vou ligar agora pro Luiz Felipe Eu vou ligar agora pro Luiz Felipe Eu quero ver o que que ele vai falar Eu bem comprei um presente pra você Você comprou um presente pra mim? Comprei um presente pra você Comprou um presente pra mim? Nada Mas ainda não chegou não Vai chegar ainda Depois eu te mamo Só que aí Não, fala o que quer Não, é surpresa, é surpresa Ai, eu tô tão animada Nossa, Luiz Você é tão fofo Que é pra ele agora Porque a Rafa não pode saber, né? É, não, óbvio que não A Rafa não pode saber Porque ela não ia gostar muito se eu tivesse o presente A Rafa já sabe de tudo Você sabe, né? A Rafa é muito cimenta Ela tá até ligando aqui Deixa eu ligar Então posso te atender Mas você não pode falar nada, tá? Tá bom Se ela ligar, então Tá bom É, porque Assim, eu só quero ser amiga, né? Só que ela fica com essa, né? Tá confundindo muito, né? Acho que não tem problema, né? É, acho que ela tem até um probleminha, né? Me atende, Lu Felipe Ó, tá ligando, tá ligando Tá quieto Alô? Oi, Luiz Onde você tá? Eu tô indo botar o meu carro pra lavar Nossa Botar o carro pra lavar essa hora? É, porque ele tá muito sujo Também tá sem gasolina, né? Então... Tá sozinho? Tô, tô... Que, Luiz? Luiz Tá, tá vindo, cara Nossa, gente, sério É, né? Você... Não dá Ele tá mentindo pra mim Ele tá mentindo na minha cara Isso é muito errado Galera Eu não vou aceitar isso Eu não vou aceitar o Luiz mentindo desse jeito Então, assim Eu queria ser amiga da Rafa Só que ela fica muito... Com ódio de mim, né? E não dá também Ela tá com raiva Mas eu acho que... Eu acho que ainda tem como consertar, sabe? Eu não sei muito bem É, eu queria Eu queria consertar Eu queria que a gente pudesse ficar bem uma com a outra Eu acho que seria legal se vocês fossem amigas Por exemplo Agora a gente poderia estar indo junto, né? Pois é Eu não tenho nenhum problema com ela Eu acho ela super legal, assim Ela me acha legal E por que ela tá andando de carro com o meu namorado? Nossa, gente Tem que ter muito cuidado Esse tipo de amiga é falsa Daqui a mais ou menos uns 5 minutos A gente tá chegando no cinema Eles vão pro cinema Os dois juntos Isso não é passeio de amigo Quer ver filme de terror? Filme de comédia? O que que tu acha melhor? Ah, é filme de terror, né? Nossa E eu aqui nessa mala? Qualquer coisa eu te protejo também Vai proteger? Ai, sério Tá passando todos os temites A vontade que eu tenho de quebrar Não acho que a Rafa vai desconfiar, não? Ah, mas você acha que teria algum problema? Eu acho que ela me... Cara, não tem nenhum problema O problema é ela que cria na cabeça dela O problema é ela que cria na cabeça... Gente, vocês acham que eu tô criando problema na minha cabeça? Vocês acham isso normal? Vocês acham isso normal? E, Luiz, eu tô vendo que vocês vão fazer o BBBRL Nossa, eu vou entrar Acho que eu vou me inscrever O que que você acha? Se inscreve, vai que a produção te escolhe Seria incrível Ai, tomara Eu vou falar com eles Nossa, eu quero muito entrar Eu tenho certeza que eu iria ganhar Ela falou que quer entrar pro BBBRL Muito bom de jogo Eu sou muito legal Eu sou muito divertida As pessoas iam me amar Eu com certeza seria a favorita de lá Eu tô muito animada Você acha que ganharia da Rafa também? Ah, sim Eu acho que tem uma boa chance De eu ganhar da Rafa A gente poderia formar uma aliança dentro do jogo, né? Gente, o BBBRL Vem aí As datas vão aparecer Vão tá aqui na... As datas do BBBRL vão tá aqui na descrição E olha só Essa garota não vai ganhar de mim E se a produção escolher ela pra entrar Sério, eu acho que eu peço pra sair daquela casa Eu acho que eu aperto o botão Se ela estiver naquela casa Eu não vou ficar na mesma casa com essa garota Porque, sinceramente Ela tá... Ela tá dando em cima do Luiz Vocês estão sentindo isso? Ó, chegamos Chegaram 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 Vamos lá, vamos lá Chegaram, gente Eu preciso sair da mala Matheus, tá brincando É, né, Rafa? Parabéns Muito bem Muito bem Olha o que você tá fazendo aqui, cara Fez um quarto secreto dentro do meu carro Onde vocês estão? Pra onde vocês não trouxeram? Pro cinema Claro que não, né, Rafa? A gente tá no condomínio ainda Coisa já mesmo Que eu iria no cinema Sozinha com o Luiz Olha só Eu não tô entendendo nada E você tava falando que ia dar carona Que negócio é isso de carona? De... De... Ah, eu passo por aí Eu te ajudo Não sei por quê O carro tá vazio E mentiu pra mim Engagejou Desde aquele dia que você espionou a gente Eu armei tudo aqui com a Bia E eu queria saber se você ia fazer isso de novo E você fez, Rafa Você foi lá e fez, Sam Que eu já te dei todas as provas do mundo Que eu não quero nada com o Luiz Que eu só quero ser amiga de vocês Que coisa Olha só Por que ela não pode ser nossa amiga, Rafa? E por que você faz isso também? Por que você não falou? Por que você não chegou antes e falou assim Rafa, olha só Eu percebi que você tá ainda com ciúmes Não, não Porque eu também achei que tava na hora de te trollar já, tá bom? Ai, minha cabeça tá doendo aqui dentro dessa mala Você nem sabe dirigir Porque passou por vários quebramolas Sabe? Eu aqui me arriscando Assim, com todo respeito Você tá merecendo Olha o que ela tá falando Você já fingiu ser o Luiz pra me encontrar? É verdade Você já se passou por mim Você já... Eu te dei flor e você tacou no chão Você tá sendo muito malvada comigo também Eu quero saber o que o pessoal acha também Vocês acham que a Bia pode ser amiga da Rafa? Eu acho que sim Gente, eu não sei Comenta aí, comenta aí Por que não? E outra coisa Se ela tiver no BBBRL Eu vou apertar o botão Eu vou apertar o botão Pode apertar, amor Pode apertar Olha, tá vendo? Ela provoca Não, olha o que você fala Por que eu estou lá e você tem que apertar o botão? Eu nunca tinha dado Como é que eu vou ficar com ela? Vocês têm que ser amigas Pelo menos vocês vão ter que conviver juntos Aí vai que dá certo, né? Essa amizade Você vai ver que eu sou uma pessoa super legal também Você não me dá uma chance É verdade, Rafa Ela é legal Gente, não sei Comenta aí se vocês acham que eu devo dar uma chance pra Bia Comenta bastante E assim Eu não escolho quem vai estar no BBBRL Quem cuida disso é a produção Mas vocês sabem que eles gostam de botar pessoas pra provocar, gente É, mas pelo menos deu certo, Rafa Você caiu na nossa trollagem e... Deu mal E agora ela que vai na mala Ela vai na mala e eu vou lá na frente porque ela não era pra ter sentado no meu banco Não, Rafa, tadinha É, é isso mesmo, Luiz Eu vou pegar esse MM Folgada, né? Folgada Ela tá na mala Ela sempre foi assim mesmo Ela sempre comia bastante Mas não tem problema Ela não é folgada É fome, ué É fome, normal, ué Ela vai a pé, então Não, entra aí, entra aí Entra aí, atrás Ai, ai Meu, hein Tanto é um lugar que é meu Bom, gente, é isso aí Deixa muito like nesse vídeo Tô irritada Não tô calma Mas tudo bem Deixa like Se inscreve no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Música Música Música